Então, vamos assistir? Quero reagir aqui a essa entrevista do Paulinho da Força. Se você não vai se arrepender, fica lá nesse vídeo até o final. Não esquece, deixa o like pra gente alcançar mais pessoas. É de graça, é só clicar no joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative todas as notificações no sininho aí, porque aqui você não perde tempo. Aqui o meu compromisso é com o seu direito de maneira fácil e simplificada. Vem comigo, bora reagir às falas do Paulinho da Força logo após a suspensão do julgamento do dia 28 de abril. Vem comigo. O Supremo Tribunal Federal voltou a julgar, mas já suspendeu de novo, porque houve pedido de vistas, aquela ação que diz respeito à correção do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E aí eu vou convidar aqui pra conversar com a gente o presidente de honra do partido Solidariedade, Paulinho da Força, que é da Força Sindical, porque é justamente o partido dele que entrou com essa ação, né, Paulinho, lá no Supremo Tribunal Federal, pra exigir que haja uma correção do FGTS, que pelo menos acompanhe a inflação, porque da forma que está, com o índice que está, o TR mais 3%, tem ocorrido uma sequência de perda ao longo dos anos. Então eu queria que você explicasse pra gente, muito bem-vindo, muito boa tarde, de fato, a gente resgatar esse assunto, porque é um assunto muito importante pro trabalhador brasileiro, pra explicar qual a importância desse julgamento, o que é que realmente vocês querem. E aí eu vou jogar tudo de verde, Paulinho, pra você ir desenvolvendo aí essa sua resposta, porque a gente também fica sempre naquela dúvida, gente, por que que tá tão difícil de votar isso no Supremo? Para, volta, parou semana passada, voltou hoje, aí hoje já tem vista de novo, enfim, boa tarde. Boa tarde, Rosian, prazer falar com você, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar explicando um assunto que interessa a 70 milhões de brasileiros. Bom, primeiro, uma explicação rápida, né? O Fundo de Garantia é corrigido pela TR, mais 3%. Em 1999, teve uma mudança na TR, eu acho que proposital, exatamente diminuiu o valor do Fundo de Garantia, e a TR veio caindo, 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 ao ponto de virar zero. Durante aí uns 15 anos desse período, virou zero, né? E o Fundo de Garantia passou a ser corrigido apenas pelos 3%, é o dinheiro mais barato do mundo. E o meu partido, o Solidariedade, decidiu, ali em 2014, entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Tem milhares de ações já andando na justiça, de trabalhadores individualmente, ações coletivas dos sindicatos, mas a gente achou melhor entrar com ação direta no Supremo, porque isso já tinha acontecido também lá atrás, a gente já tinha uma experiência daquele período do Collor, do Plano Collor, quando a gente recuperou as perdas do Plano Collor. Enfim, então entramos com a ação, e a ação está lá, então, desde 2014, teve na pauta, como você disse, algumas vezes. A semana passada começou esse julgamento, nós estávamos ganhando de 2 a 0. Não era ainda exatamente como a gente queria, mas já é um avanço, porque pelo menos a gente garante a correção daqui para frente. E teve o pedido de vista hoje do ministro Cássio Nunes, e vamos, a partir dessa semana, procurar o ministro Cássio Nunes, para que a gente possa mostrar a importância dessa correção. porque você sabe que eu estou impressionado, eu nunca vi um assalto como este. É o maior assalto da história do mundo, eu acho, porque eu nunca vi um assalto que demora tanto, tanto tempo, os trabalhadores sendo lesados, e tanta gente, 70 milhões de brasileiros, 128 milhões de contas, sendo lesada diariamente pela inflação, e os trabalhadores perdendo com isso. Então, a gente precisa de uma rapidez no Supremo, é isso que nós vamos trabalhar lá. Eu acho que o pedido do Cássio, inclusive, vai nesse sentido, de, olha, vamos ver aí se em uma semana, duas semanas, eu posso devolver, e trabalhar para julgar rapidamente. Ô, Paulinho. Importante, gente, a gente voltar aqui, e eu poder dizer para você isso, preste bem atenção na fala, alguns detalhes da fala do Paulinho da Força. Ele disse que, tudo o que ele falou aqui é verdade, quanto à TR, infelizmente hoje, como eu gosto de dizer no meu canal há um bom tempo já, essa remuneração do Fundo de Garantia é uma vergonha, 3%, a TR é engolida pela inflação, nos últimos 4, 5 anos, então, nesse fale, inflação altíssima, a gente sabe quanto que o poder de compra do brasileiro caiu, e aí só ficou, então, os 3%, né, os 3%, e 3% por 12%, faz a conta aí. É 0,0025% ao mês, ou seja, é menos de 0,5% ao mês, atualmente, a remuneração do Fundo de Garantia, e aquilo que sempre gostam de divulgar, né, que é uma poupança específica para o trabalhador fazer uso quando ele é dispensado sem justa causa, para que ele tenha ali um recurso financeiro, né, que garanta a ele ali, pelo menos, uma subsistência somado ao seguro-desemprego, né, para ele poder sobreviver ali no período de desemprego dele, e quando você tem uma remuneração nesse nível, é vergonhosa, né, absurda, e ele tem razão, é um roubo, é um absurdo, né, o que estão fazendo, são mais de 70 milhões de pessoas, mais de 120 milhões de contas, olha só o tamanho desse buraco, né, gente, dessa coisa bizarra e absurda que estão fazendo com o Fundo de Garantia, então nada mais justo, realmente, do que pedir. Agora, os partidos políticos têm esse privilégio aí de entrar com a DI, né, a gente tem na Constituição Federal, ação direta de inconstitucionalidade, pode ser entrada por pessoas, né, e também órgãos e partidos políticos, é tudo de uma maneira muito específica, né, de acordo com as possibilidades da Constituição, né, que a Constituição chama de legitimados, né, para entrar com a DI, e agora ele conta uma coisa muito importante, que vai procurar o ministro Cássio Nunes para saber o que o ministro está pensando, né, e tentar acelerar o julgamento, né, porque, gente, se você prestar atenção, se você assistir, é só você assistir o vídeo anterior aqui do canal, no julgamento, na fala, não necessariamente ao julgamento, mas na fala, no pedido de vista do Cássio Nunes, ele dá a entender que os dados apresentados pela Caixa Econômica Federal podem levá-lo à Caixa Econômica e à AGU, né, dizendo que vai ter, se for aprovado o voto do jeito que está, né, se for julgado como está o voto do relator atual, o ministro Luiz Roberto Barroso, se todos seguirem, se a maioria seguir e for mantido o que o Gilberto Barroso decidiu, a Caixa Econômica apresentou um cenário aí terrível para financiamentos habitacionais e também com relação às remunerações lá das contas que vai atingir as indenizações que são pagas pelos empregadores, não é? Quando há ali dispensas sem justa causa, vai abalar o mercado financeiro e etc. A Caixa Econômica apresentou esse cenário, faz parte do papel dela também, né, gente? Agora, o que a gente se preocupa é se o Cássio Nunes vai entrar nessa conversa, né? Ele disse que não no julgamento, né, na fala dele, na verdade, antes do pedido de vista ali, ele disse que não, que esses argumentos são realmente, chamam a atenção, preocupam, mas, diante do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, eles não têm tanta força assim. Ok, então por que pediu vista? Podia ter votado conforme o relator, por exemplo. Então, me parece que ele está cogitando, está com receio aí de, mesmo votando com o relator, trazer e colaborar para que um cenário que a Caixa desenhou se concretize, né? Que a gente também não sabe até que ponto isso é real e concreto, tá? Mas o Paulinho da Força prometeu que vai, junto com outros políticos ali, né, do partido dele, procurar o ministro Cássio Nunes para conversar e para tentar acelerar, entre uma e duas semanas, a retomada do julgamento. Mas vamos continuar acompanhando a fala do Paulinho da Força. Eu só queria chamar a atenção para esse detalhe aqui, para a gente poder avançar e poder interagir. Sim, eu vou até puxar aqui de novo esses números que você tinha falado para a gente aqui, né? Com a forma que é hoje, a base de TR, que atualmente está em menos de 0,05%, mais 3%, isso faz com que haja um zero, né? O TR zero, ou seja, não tem muito o que fazer em relação ao índice de inflação para ter o dinheiro corroído. E aí você tinha feito essa conta, né, que se a gente fizesse a conta com a inflação a 10%, que é um patamar que se chegou, o que aconteceu nos últimos dois ou três anos, os trabalhadores perderam. As perdas chegam a 150% para quem tem fundo de garantia desde o ano 2000 até hoje. Foi conta feita aí pelo Solidariedade, né? Então a gente está falando de 150%. Então imagina você que tem em casa, ou que tem lá na conta do FGTS, 10 mil reais depositados, se fosse por essa correção, nesse entendimento, você teria 25 mil em vez de serem esses 10 mil. É um negócio que é uma diferença muito grande. Agora a dúvida, da forma que foi votado até agora, e a gente só tem os dois votos, dá a sinalização de que seria daqui para frente. Quer dizer, faz uma correção sobre o índice, passando a contar o índice de inflação, mas somente daqui para frente, e não fazendo todo um retroativo, né? Ou seja, a recuperação dessas perdas para trás não ocorreria. Apagar suas contas nas redes sociais e parar de assistir suas séries favoritas não vai te fazer uma pessoa mais produtiva. Exatamente. O ministro Luiz Barroso fez um voto dizendo o seguinte, olha, tem que corrigir, pelo menos pelo índice da poupança, e o passado, eu acho que o Congresso, o próprio governo deveria abrir uma negociação, enfim. Então nós estamos com a expectativa que no final o governo tenha que negociar, porque não é possível que o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o órgão máximo da nossa justiça, diz, olha, teve um negócio errado aqui durante 24 anos, e nós vamos dar daqui para frente e para trás, todo mundo perdeu. Aí é injustiça, né? Então eu acredito que esse passado, eu sei também das preocupações dos ministros do Supremo, nós tivemos com o ministro Luiz Barroso na véspera do julgamento, na quarta-feira. Falei sobre isso, na quarta-feira passada, exatamente na véspera do julgamento, ele nos falou da preocupação, porque, José, é mais ou menos 400, 500 bilhões de reais desse período todo, né? E o país numa draga dessa daqui, não é fácil arrumar 500 bilhões para se pagar. Então, o que eu sugiro? Que o governo abra uma negociação, né? E a gente negocie o passado, na forma de pagamento, como foi feito no Plano Polo, né? Aquela negociação que nós fizemos com o ministro Tornelis, ainda no governo Fernando Henrique, e que 47 milhões de brasileiros receberam. Era uma fortuna também que deu para o Plano Polo, mas todo mundo recebeu o seu dinheirinho. Então, eu imagino que mesmo que a votação do Supremo vai abrir um espaço para essa negociação, ou no Congresso Nacional, ou no Congresso Federal, para pagar esse passado. É um mínimo, né? Porque, caso contrário, você vai ter uma enxurrada de ações no Brasil. Milhões de trabalhadores vão entrar na justiça. Até porque, eu vou repetir, são 70 milhões de brasileiros... Já tem, Paulinho. Tem direito de 120 milhões de... Já tem milhões de processos. Deputado, é interessante até o senhor fazer toda essa observação a respeito dos valores, pensando no passado, porque isso... Eu conversei com advogados essa semana, da área trabalhista, e que dizem, inclusive, o seguinte. Se fizer uma revisão para trás, isso abre uma outra frente de possibilidade de ação, que aí pode gerar consequências, por exemplo, para a iniciativa privada inimaginável. É o tamanho da extensão da conta. Por quê? Pessoas que, por exemplo, tiverem sido demitidas, as empresas poderiam ser questionadas para pagar também em cima da multa dos 40%. É isso aqui, gente. É bom que se diga, e eu gosto de pontuar sempre aqui. Também não é tão assim, porque tem a limitação dos cinco anos da prescrição quinquenal. O STF já decidiu que essa prescrição tem que ser aplicada ao fundo de garantia. Não é mais dos 30%, mais de cinco anos. Melhor, não é mais de 30 anos, é de cinco anos. O STF mudou o entendimento quanto à prescrição do fundo de garantia. Que a gente, assim como só pode reclamar cinco anos dos nossos direitos trabalhistas, quando entra com processo, também para o fundo de garantia vale o mesmo. Aí eu acho que isso seria muito facilmente resolvido. Mas alguma coisa tem que ser paga pelo retorativo. Em algum período tem que ser considerado. O mínimo, né? O mínimo. Diante disso, essa complexidade toda, o senhor não acha que isso vai terminar inviabilizando, de fato, inviabilizando, que eu digo, colocar isso para trás? Tamanho risco jurídico que também termina gerando? Não, eu acredito que você vai passar uma borracha em cima do passado, né, José? Porque o passado, ou seja, é a minha conta que está lá e a sua, é de quem tem carteira assinada, né? Não dá para você simplesmente esquecer, olha, daqui para frente está tudo bem, você vai ter uma correção melhor agora, e o passado esquece, isso aí não vale. Eu acho que isso não vai acontecer. O que eu imagino é que o ideal, o ideal seria que o governo pudesse abrir uma negociação, com os centrais sindicais, e discutir como a gente fez no passado. Como é que não pagar 500 bilhões de euros? Eu espero, então, que o Paulinho, o Partido Solidariedade, são base do governo, converse com o governo e proponha alguma coisa também, não é? Ele está jogando aqui só para o governo a responsabilidade? Aí fica fácil, né? Esperamos, não tem notícias disso. Ele é muito próximo do ministro do Trabalho, do Luiz Marinho, não é? Então, que ele faça, como representante do partido, ou que o partido dele faça uma proposta. Apresente, e caso o governo não apresente alguma reação, então, que ele vá para a imprensa e diga, ó, a gente apresentou, o governo está resistindo. E aí a gente vai fazer o barulho como sociedade, para pressionar o governo também. E o governo que se justifique, que explique, e que faça alguma coisa. E o Paulinho também pode se mexer e levar isso ao conhecimento do governo. A gente espera que faça, porque já disse isso no vídeo anterior aqui do canal. Ele acabou de confirmar que fez a reunião com o ministro Barroso, e a ideia da negociação com o governo ou de uma iniciativa do legislativo veio e partiu como sugestão dessa reunião. Nessa reunião, melhor dizendo, aconteceu essa sugestão. Na minha análise, o Luiz Alberto Barroso ia colocar o efeito, como ele diz, prospectivo, ou seja, ao final do processo do julgamento para frente, sem mencionar retroativo, apenas dizendo que não tem direito ao retroativo. E a sugestão de fazer essa negociação do governo com o governo, ou através de uma medida legislativa, através de uma lei, foi nessa reunião, partiu dele ou de quem estava ali na reunião com eles. Então vamos lá, continuando. Vamos discutir. Você tem forma de pagar. Você pode pagar em dois, três, quatro, cinco anos. Você pode pagar com título da dívida do governo, enfim. Então tem várias formas que pode pagar. O que não pode é simplesmente esquecer o passado. Por quê? Eu não tenho dúvida. Na medida que o Supremo decidir que daqui para frente é um outro índice, as pessoas já vão começar a fazer as contas e entrar na justiça. E as mais de um milhão... Meu Deus, gente. Se o Supremo Tribunal Federal decidir que só tem efeito prospectivo à publicação da ata, não é possível discutir retroativo. Porque já está definido aquilo que a gente chama de modulação dos efeitos. É o mínimo, não é? Aliás, já tem... Será que esse pessoal não sabe que tem um monte de processos aí, milhares, milhões de processos já recriando, pedindo valores do retroativo? Com justiça, inclusive? Parece que não sabem, não é? Mas se o STF decidir que o efeito é para frente, é prospectivo à publicação da ata, como é a proposta, como é o voto do ministro relator, Luiz Roberto Barroso, não tem discussão. A modulação dos efeitos está feita. Deve ter coisa assim de 2, 3 milhões de trabalhadores nesse período que entraram com ações. Ah, bem mais, hein? Eu não tenho essa conta aqui na mão, mas deve ter sido em torno aí de uns 3 milhões de pessoas que estão com ações da justiça. E essas ações que estavam paralisadas, elas vão andar. Até porque o Supremo já deu esse sinal verde. E, portanto, então, você vai ter todos os dias o governo com problema. Quando o governo começa a ter problema assim, o melhor que se tem é sentar na mesa e encontrar uma forma de pagamento. Eu acho que esse seria o melhor caminho. Eu já até tive a oportunidade de falar isso com o Luiz Marinho, dizendo, vocês vão perder no Supremo. O governo vai perder, não é o governo Lula que tem culpa disso. Isso foi todos os governos. Sim. Desde 99 até aqui. Então, o governo vai ter que sentar na mesa para negociar isso passado. E eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande acordo aí. Ótimo. Queremos, então, que faça o mesmo. Vamos contar com o seu otimismo e esperar esses próximos votos. Porque se for considerar a dificuldade para esse julgamento de fato ser concluído, a gente já fica meio, vamos esperar o que vai ser daí para frente. E o jeito é esperar mesmo. Tem que esperar ver o que o Supremo vai decidir. Só mais um ponto, Paulinho, para a gente fechar aqui esse tema. Sobre a discussão, qual é o entendimento de vocês nessa ação? Sobre a discussão de que, se for retroativo, por exemplo, pode haver esse voto de moderação, de modulação, seria mais ou menos isso no Supremo, por exemplo, para dizer ah, vai ser para trás, mas para trabalhador que entrou com a ação. E aí quem não tivesse entrado com a ação não receberia. A gente já viu isso acontecer, por exemplo, em votos no Supremo Tribunal Federal. Qual é o entendimento de vocês na ação? Nós temos a experiência do Plano Colo, que foi feito lá em 2000, no ano 2000, exatamente no ano 2000, 2001, por ali. Não foi assim. Então, eu não acredito que o Supremo vai dizer olha, só vale para quem abriu a ação. Porque isso ele abriria a possibilidade e esses milhões que não entraram com a ação vão ficar lesados. Então, eu não acredito que o Supremo vai dividir os trabalhadores nessa base. Eu acho o ideal, e eu senti isso com a conversa que eu tive com o ministro Barroso, junto com as presidentas centrais, e também no julgamento, que é possível fazer uma modulação ali na frente e dizer, olha, o passado o governo tem que negociar, o passado o Congresso tem que negociar, porque nós podemos também sentar no Congresso e preparar ali o que é legal. É o mínimo que se espera. Para que as pessoas possam ter esse direito. Eu acho que não é uma luta fácil, você sabe, são 24 anos que as pessoas estão sendo lesadas. a nossa ação, a ação de solidariedade de 2014, ou seja, estamos em 2003, estamos falando aí de... Nove anos. De oito, nove anos, né? E acho que então é um período. As pessoas têm que ter paciência para ver. Primeiro, esperar esse julgamento. Eu não acredito que vai ser, mas há de eterno, não. Acho que nos próximos 15 dias, o ministro Cássio Nunes deve abrir, voltar a fazer o seu voto. Nós vamos procurar o ministro Cássio Nunes, as centrais sindicais já estão me pedindo para marcar. Vamos procurá-los na próxima semana e vamos mostrar a importância desse voto para os trabalhadores. Vamos falar com os demais ministros que ainda não votaram, para que a gente possa ter um ganho aí para os trabalhadores que estão sofrendo há muito tempo com o fundo de garantia. O que tem que ficar claro é que o único dinheiro que vale 3% é o fundo de garantia. Você imagina... 3% ao ano. E isso valesse aí para a Bolsa de Valor ou para os títulos que os poderosos têm. É verdade. Daria uma revolução. Posso fazer até a comparação mais direta, né? Basta a gente pensar qual é o valor da taxa, o percentual da taxa Selic hoje, que está em... A taxa básica de juros está em 13,75%. Pois é, então. Eu acho que só botando esses dois índices aí dá para ter uma noção da desproporção. Paulinho, muito obrigada por conversar com a gente. A gente, com certeza, quando tiver esse resultado do julgamento, vai te convidar para falar. Está aí, gente. Está aí. Está aí a fala do Paulinho, da força. Um ponto importante aqui que o Paulinho não percebe, mas ele deve depois ser orientado, instruído por advogados e esclarecido, que o Supremo não está mandando o governo negociar ou o Legislativo não pode, inclusive, fazer isso. O que o Supremo está dizendo, sugerindo lá o voto do relator, dando a sugestão de que se faça assim. Mas estou abrindo o olho aqui desde o primeiro vídeo que eu gravei sobre isso, quando começou o julgamento. O voto do relator, o voto do ministro Desalberto Barroso, é no sentido de que retroativo não tem discussão. Se o governo quiser achar por bem recompor isso para os trabalhadores, eu espero que haja realmente isso, perfeito. Se o Legislativo quiser desilar, perfeito. Agora, do Supremo não vai vir pelo voto do relator. Talvez uma iniciativa de conciliatão, conciliatória, talvez, pode ser que aconteça, já aconteceu em outros casos, ótimo. Mas é bom, gente, é bom, no fim das contas, é bom sentir que tem muita gente envolvida e muita gente querendo realmente que o retroativo, que os valores para trás sejam recompostos, devolvidos para os trabalhadores, sejam pagos, ótimo. É muito bom saber que tem partidos políticos com essa intenção que vão trabalhar para isso. Paulinho é da base do governo, que ele tem deputados, não lembro agora senadores, mas deputados devidamente eleitos no Congresso Nacional para tomar iniciativa. E é próximo do Ministro do Trabalho, isso é muito próximo do Ministro do Trabalho. Então, pedir para que haja realmente um acordo, na minha opinião, que leve 3, 4 anos para recompor e para pagar, não tem problema, mas devolva, pague o dinheiro de todos os trabalhadores, que é justo, é justiça. E Paulinho acabou dizendo na entrevista com razão, esses 3% a um ano e mesmo que não fosse só 3% a um ano mais TR, considerando a inflação dos últimos anos, é bizarro, é absurdo o que os trabalhadores têm sofrido no Fundo de Garantia. Bom, é isso. Queria reagir aqui à entrevista do Paulinho, vamos acompanhar os movimentos, vou trazer mais vídeos aqui do canal, peço até desculpas se estou sendo muito monotemático aqui no canal, vou trazer outros temas também, porque esse assunto do FGTS é muito importante para nós, de relevância nacional, e como eu gosto de dizer, eu também fui trabalhador, tive carteira assinada, também serei beneficiado, tem meus clientes, entrei com processo, em alguns casos, para alguns clientes específicos, lá atrás ainda, em 2020, então, já interessado em algumas questões, também tenho interesse dos meus clientes, vou defender o interesse deles, claro, mas é isso, vamos aguardar para ver os próximos dias, tomara mesmo que acabe em 15 dias esse julgamento, que se encerre nos próximos 15, 20 dias, mais tardar no próximo mês, em maio, em homenagem ao dia do trabalhador, falar um tanto do dia do trabalhador, então, homenagem ao dia do trabalhador, além do salário mínimo, vai aumentar, parabéns ao governo, vai aumentar o salário mínimo, vai mudar, inclusive, a indexação parece do salário mínimo, para o ano que vem, temos boas novidades pelo que eu tenho lido, vou trazer vídeos aqui no canal também sobre isso, mas que se encerrem, então, em maio, em homenagem aos trabalhadores e seja definido aí que o governo vai fazer um acordo, vai conversar, vai propor para que os trabalhadores sejam recompostos, porque, como dizem aqui, e é verdade, a gente entende que vai haver um abalo no caixa da caixa econômica, isso é indiscutível, mas e o bolso dos trabalhadores que foi lesado também? Tem que ser considerado, tem que ser respeitado, e precisa ser reparado, é isso, conta com o seu like, deixa o seu joinha aí, não custa nada de graça se a gente alcança mais pessoas, se inscreva no canal e ative todas as notificações, quando você tocar no sininho aí, clique em todas as notificações, toca no sininho, vai abrir ali uma seleção, selecione em todas para não perder nada do que eu publico por aqui, porque eu vou trazer outros vídeos, mais novidades sobre esse tema e entre outros temas sobre direito, cidadão, cidadã, informados, são cidadãos protegidos, e aqui, não tem aventureira o que você entende sobre os seus direitos, com quem defende direitos, são mais de 10 anos na defesa de direitos, eu te espero no próximo vídeo ou na próxima live, fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, até mais. e aí, e aí, e aí, Vamos lá.